muito boa noite meus queridos como vocês estão pessoas do instagram muito boa noite e agora peraí deixa eu arrumar isso aqui gente eu estou eu não vou mentir para vocês eu estou a três minutos tentando desentortar essa tabagaça gente vocês estão vendo aqui ó que eu não faço para vocês né que eu tô aqui tentando desentortar um chapéu para poder estar aqui junto com vocês antes de mais nada deixa eu agradecer a todas as pessoas que sempre estão juntos não só no pérolas do ricardo como também como também aqui no brasil bristo suindo vocês sabem que é sempre uma alegria para mim como influência de estar aqui junto com vocês trazendo conteúdo que sempre vai não só agradar a mim porque sempre que eu faço sempre que eu convido que eu trago os convidados para mim é sempre uma alegria trazer e está batendo esse bate fazendo esse bate-papo e tendo essa troca de informação mas eu sei que para vocês também é sempre legal ter aqui diferentes convidados sempre trazendo conteúdo diferente né gente porque já que a pessoa vai fazer live 30 vezes na semana pelo menos ela traça um traga um convidado que vai com certeza trazer alegria e informação para dentro da sua casa hoje não é diferente né porque nós estamos cada dia nós estamos trazendo mais e mais nesse ano de 2021 trazendo convidados que com certeza vão fazer a diferença e hoje eu estou trazendo um convidado que está realmente fazendo a diferença não só como brasileiro porque cada dia mais eu fico mais contente encontrar brasileiros como nosso convidado de hoje que estão que saem fora do brasil e que realmente deixam uma marca registrada aonde eles vivem e hoje nós estamos trazendo o chefe marcelo que vive aqui no reino unido aqui em londres e que não só vai contar para ir para a gente hoje um pouquinho da trajetória de quando saiu família dificuldades como foi vir para cá mas também vai falar de um projeto muito legal que ele está fazendo juntamente com com adolescentes se eu não me engano com adolescentes e crianças ensinando as a aos adolescentes a arte de cozinhar né a arte da comida e se você for no instagram dele que depois eu vou colocar aqui em cima para vocês vocês vão ver que pratos maravilhosos que ele faz nós destino com sotaque maravilhoso a gente vai entrar em contato com ele agora para trazer o chefe marcílio que vai estar falando com todos nós aqui e contando um pouquinho dessa história muito legal que tenho certeza vocês vão adorar bora lá chamar ele e outra coisa gente vou falar agora mas eu vou convidar ele primeiro depois eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer nesse exato momento para que essa live funcione do jeito que tem que funcionar então já fica ligado aí ó tô de olho em vocês bora lá chamar ele então vamos lá cadê o chefe mas já tá aqui cuidado agilizado né gente já estão ali na espera e esse negócio tá entortado vamos ver se vai entrar olá muito boa noite meu querido e aí grande Ricardo tudo bem meu querido deixa vamos arrumar né gente primeiramente vamos ficar vamos focar fazer que nem a blogueirinha de merda não sei se você já vira blogueirinha ela que fala né não tá focando vamos focar vamos botar luz como é que tá o áudio tá bem tá perfeito deixa eu ver se o meu chapéu tá pegando porque o negócio aqui é merxante né gente chapéu tem que pegar se não pegar não tem jeito aí melhorou tá perfeito perfeito antes de mais nada antes de mais nada eu queria agradecer a você pela presença e pelo carinho também que é só para que as pessoas que estão assistindo fiquem sabendo a gente já está conversando aí vai fazer umas duas semanas né e desde o primeiro contato que eu tive com o Marcilio sempre foi um querido e recebeu o convite com muito carinho e então eu queria que antes de mais nada você se apresentasse para a galera que já te conhece vai dizer um oba e aqui não conhece já vai depois dessa live lá curioso que brasileiro é estoque né a gente gosta de cuidar da vida dos outros então depois da live a gente vai lá vem quem é o mais filho compartilhar o trabalho dele também então eu deixo para você agora bom é por onde posso começar né é primeiramente eu vou agradecer a você caso pela oportunidade de estar aqui no seu seu canal aí no seu professor Bryce Bristol e você sabe que pessoas como vocês como você aqui é muito importante na nossa comunidade brasileira né a gente sabe a dificuldade que tem e você é uma dessas pessoas que vem trabalhando aí trazendo essa positividade amplificando os talentos que a gente tem aqui nessa terra né isso é uma coisa muito importante bom é para quem não me conhece aí eu sou meu nome é Marcílio sou pernambucano arretado do Recife que ninguém viu sotaque né gente não dá para ouvir assim se ele não abre a boca não dá para saber onde ele é mas ele respirou a gente se trata né isso é uma coisa que eu levo sempre com orgulho então de voz aí a gente a nossa nossa raiz nossa cultura é acho que faz parte da formação como ser humano entendeu bom eu cheguei aqui em 2009 né foi bateu assim como uma louca na cabeça eu falei porra preciso preciso conhecer outras culturas preciso conhecer outro país aí decidir em 2009 é vim para fazer assumir essa aventura né de vir para o reino Unido espera só um pouquinho Marcílio antes da gente continuar porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ouvir essa história sua eu quero pedir para você para nós dois servimos de exemplo e a galera que tá aí assistindo ó copia porque o negócio aqui é tenso tá vendo um aviãozinho que tá aqui embaixo gente nesse aviãozinho se vocês clicarem nele agora e fizerem literalmente vocês podem mandar para 50 pessoas que estão dentro do Instagram de vocês então se você tem um amigo que gosta de cozinhar se você tem uma amiga que tá cozinhando agora e se você tem um amigo que tá sentado no sofá coçando o saco procurando fazer esta live é para ele então vamos lá todo mundo Marcílio você aí eu aqui e vamos convidar a galera eu tô convidando até você olha só o desespero da pessoa que ela tá convidando o convidado a participar então vamos todo mundo convidando começar a chamar o povo porque eu acho que compartilhando a gente cresce não é aí ó pronto todo mundo convidado agora você pode contar o negócio aí que agora vai entrar mais gente com certeza a galera vai começar a entrar para ouvir também então decidi em 2009 assumir esse novo desafio né vim para o todo mundo sem saber falar nenhuma nenhum raio em português ou inglês só chegando aqui como você sabe todo todo início tem aquela dificuldade você não conhece ninguém você não se conhece você sai do Brasil na época que vim para cá eu cheguei no dia 25 de novembro de 2009 bem no auge do inverno né em 2009 eu não sei se você lembra a gente teve um a gente teve uma uma das piores foi quando congelou quando porque eu me lembro de um ano que congelou que eu 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 lembro de sair meu trabalho não é tão longe eu tinha que chegar no trabalho colocar o pé no no esquentador de tão gelado e caia tom dos horrores assim na rua por causa do congelamento então aí fui morar numa casa compartilha compartilha a casa com outras pessoas do estado de Goiás e foi 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 muito foi uma das coisas que a gente sempre escuta aqui ah porque brasileiro não são não se mistura com brasileiro por causa disso eu tive boas experiências aqui com muito brasileiro entendeu isso é uma coisa que eu vou ser sempre grato né nunca a gente não pode negar nossa como eu tava falando no início nossas raízes ali e eu tive eu não sei se foi a sorte né eu sempre levo isso como uma boa experiência de morar na casa com essas pessoas onde eu tive a oportunidade no segundo dia que eu tava aqui um amigo que morava na casa conseguiu um trabalho para mim como entregador fazia entrega de revistas aí o que aconteceu como tava muito frio muita neve comecei a carregar a bolsa cheia de revista um peso cara que mais ou menos uns 30 quilos ali só 30 quilos não é muito pesado mas você segurando das 8 da manhã até as 5 da tarde num frio que porra sai lá do nordeste lá que é 30 graus assim na sombra né aí chegando aqui pegando essa temperatura menos 3 menos 2 que foi na que na justamente perdia no 10 horas da manhã já entendeu no 10 horas da manhã esse trabalho já me perdia já aí tive uma eu não sei eu 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 sempre topo nesse assunto porque eu acho que ali foi onde teve o gatilho o principal de poder chegar onde eu cheguei hoje entendeu foi a primeira dificuldade que eu tive quando no segundo dia eu tava trabalhando e eu tava fazendo todo o esforço possível para não perder aquela oportunidade de emprego né porque você sabe você chega sem falar sem ter muita experiência né você acaba dando o máximo eu tava dando mais que o máximo porque eu queria agarrar em todas as garras aquela oportunidade ali o que aconteceu eu tive uma luxação no joelho no terceiro dia eu tive que ficar dentro de casa porque não dava conta para para continuar eu tentei continuar mesmo puxando a perna o nosso supervise lá o supervisor viu que porra tô vendo que você tem maior dificuldade eu sei que você tá com toda a vontade de trabalhar mas a sua segurança e para nossa segurança é melhor você ficar em casa daquela descansada e quando você sentir pronto que tá pronto para voltar a trabalhar o seu trabalho vai estar aqui eu voltei para casa durante não cheguei nem concluir o terceiro dia de trabalho dali daquele daquele ponto ali que eu tive que eu voltei para casa eu liguei para uma amiga que tinha me oferecido trabalho pedi desculpa a ele né porque eu não queria que ele ficasse queimado com um rapaz que deu oportunidade eu falei olha desculpa mas eu tentei mas para mim foi muito difícil ele falou não se preocupa cara eu sei que é que esse trabalho é difícil que eu fiz fiz esse trabalho mas eu trabalho ele trabalhava no restaurante à noite ele falou eu tenho outra outra vaga de trabalho aqui para você você quer tentar eu falei pô vamos lá né aí eu fui no dia seguinte mesmo com o joelho ainda um pouco inchado assim doendo fui trabalhar no restaurante como lavador de eu acho que todo grande chefe nesse exato momento brasileiro que vem para cá eles todos começaram acho que todo chefe né mas todo mundo que assim hoje eu acho que hoje eu não trato primeiro né ô Ricardo isso é uma pergunta uma excelente pergunta que você fez porque hoje muitos dias a a profissão de chefe ela tá muito em evidência por devido esses grandes programas que tá tendo aí massa e chefe esses grandes reality de cozinha né eu acho que as pessoas vêem muito glamour dos chefes chefe na revista mas não sabe o duro e quanto quanto trabalho foi foi depositado para chegar até ali naquela posição entendeu eu levo isso com muito orgulho cara mas você acha assim é desculpa te interromper nesse momento você acha que por você não falar o idioma como que foi para você chegar porque eu trabalhei para que você veja eu trabalhei com restaurante eu comecei como garçom de garçom para ser supervisor e supervisora manager sempre tive uma relação muito boa com com chefes sempre respeitei demais porque eu não servia para aquilo ali porque gente vamos deixar uma coisa bem clara a gente pega o prato quentinho aquele negócio é a boca do inferno ali dentro aquele negócio é quem não tô brincando aquele negócio ali para não tem frio que esfria aquele negócio não porque é 30 fogão naquele negócio é um monte de gente correndo paciência uma coisa que não tem ali dentro de cozinha entendeu e essa coisa de o chefe falar duas vezes também não existe então era muita gritaria era muita coisa e era muito quente então com tudo isso que acontece falar não falar inglês porque você quando chegou ali já falava inglês não como eu falei para você vem sem nem saber falar um raio é por minha sorte nesse restaurante trabalhava muito espanhol italiano foi esse era um restaurante italiano e o restaurante era super bisse cara super bisse eu falei mas só que eu já tava acostumado assim né trabalhar pesado eu tinha feito alguns trabalhos pesados no brasil eu falei porra no primeiro dia que eu tava lá o cara falou porra super bisse né tava muito movimentado o restaurante mas pelo fato que o lugar era quem que eu ficava parado em comparação o trabalho que eu tava fazendo um dia antes eu me senti que eu tava no paraíso entendeu além disso quando quando eu cheguei fui trabalhar na entrega das revistas é eu tinha que pagar pela 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 minha alimentação e você sabe né no começo você chega com com seu dinheirinho contado você não sabe quando quando chega que eu tinha contado porque eu já vi muita gente chegando literalmente com a roupa do corpo assim conheço várias histórias que é pesado e é caro também né essa se manter também né exatamente e naquela época lá eu hoje em dia eu vejo muitas pessoas reclamando assim reclamando e eu falo porra você não sabe que é que o que é o que é o que é que eu quero sofrer aqui né então falando de coisas boas né eu fui comecei a trabalhar lá no meu na primeira semana a gente tinha dois flores nesse restaurante era super bis a gente tinha a live music que tocava inclusive nesse nesse restaurante era a emma dos pais que é a loira não sei se você sabe ela fazia ela fazia voz e piano toda quinta-feira no restaurante e o restaurante era fora de Londres em infelde no norte de Londres né e cheguei lá para trabalhar a gente fazia tinha dois flores no primeiro piso era o restaurante principal e no segundo a gente fazia a parte de eventos né o restaurante só na parte de baixo e na parte de cima eventos aí eu fui trabalhar como ajudante eu tinha acabado de chegar porque como é banquete você sabe né os pratos tem que ser tudo tudo detalhadamente igual é conheci um colombiano ele falou porra você vai ser meu ajudante porque você é muito esperto porque eu lavava quando eu tava lavando os pratos eu falo sempre isso me ajudou muito por conta que vinha muita coisa junto a organização que eu tinha lá o pessoal viu que eu poderia usar aquela organização e benefício do dos próprios chefes lá organizar fazer uma preparação agora deixa antes da gente continuar essa parte do do restaurante eu acho que é legal a gente especificar para todo mundo que tá assistindo antes de mais nada tô falando com o chefe mais filha é um chefe aqui do que mora aqui no Reino Unido trabalho em Londres se alguém tiver alguma pergunta principalmente quem não mora porque tem muita gente que me segue que mora no Brasil Espanha Portugal então se vocês tiverem alguma pergunta não deixe de perguntar uma das coisas que você falou no começo que eu acho super legal e que eu sempre gosto principalmente quando eu tô falando com brasileiros e empreendedores aqui no Bras Briston essa relação brasileiro-brasileira você falou uma coisa que eu acho muito legal existem várias formas de analisar isso né existem várias experiências cada um tem uma experiência como que você acha que é a relação você disse como era sua relação em questão de moradia no profissional você você trabalhava com brasileiros como que você acha que era comunidade como você acha que tá comunidade hoje em relação de trabalho porque no momento é difícil porque não estão trabalhando né mas no processo que você tem a relação sempre foi de ajuda de ajuda como que você pode falar sobre isso falando da minha própria experiência a gente decide que com quem a gente vai com que a gente faz o que a gente faz entendeu eu tive no meu trabalho é muitos brasileiros muito gente boa muito super gente boa como eu tive vários brasileiros que você sabe como é que é né vai por trás e fala e inventa e muitas vezes ele vê que eles eles tiveram a mesma oportunidade que você mas só que eles por ele ser eu falo já com aquele pensamento de perdedor ali eles decidem estacionar uma coisa é aquela coisa que ele quer culpar da mesma forma eu concordo da mesma forma que existem pessoas que vêm te ajudam existem pessoas que querem te culpar pelo não progresso delas né eu graças a eu graças a Deus eu tive eu que eu sempre falei eu tive muita sorte conhecer muitos brasileiros gente boa aqui esses lugares que eu frequentei teve alguns alguns mas foi em pequena uma pequena porcentagem das pessoas que eu conheci aqui porque se não fosse por outros brasileiros talvez eu não estaria aqui hoje com certeza eu concordo esse bate-papo com você e em relação ao ao processo todo que você teve a como chefe você tava falando do restaurante foi uma coisa que você gostou desde o começo quando você começou a trabalhar com esse rapaz olá tem só uma mensagenzinha deixa eu ler porque eu sempre gosto mas filho teus pratos são como pinturas eu concordo hein gente viu o escadinho dele os olhos ficam na imaginação deliciosos sabores que despertam eu ainda não comi hein gente assim essa pandemia antigamente deixa eu contar né antigamente eu todos os convidados eu sempre ia principalmente foi muito pra Londres eu comia que nem uma vaca né porque eu sou uma draga eu sou assim eu se eu não fosse influência eu era pedreira porque eu é porque não tem como só pela fome não dá pra ser pedreiro agora se eu tivesse porque eu como que nem pedreira eu faço montanha mesmo eu sou daquele que eu misturo macarrão maionese couve tudo no prato só eu como tudo então quando eu ia pra Londres eu experimentava muita comida nesse exato momento fica muito difícil né por motivo da pandemia agora quem tá aqui na live não deixe depois de ir lá dar uma olhada que eu concordo plenamente com o como que é o nome da pessoa desculpa gente eu não olhei o nome foi rápido aqui sumiu tudo com o castelo os pratos os pratos que você faz realmente são obras de arte de onde que veio essa criatividade bom como foi que criou esse amor né que foi a última pergunta como foi que criou esse amor pela comida e essa criatividade era sua ou foi o treino como que tudo isso já 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 venho de bênçãos assim minha mãe ela ela é cozinheira também né e desde criança tive contato sua mãe tá aí não tá eu vi eu vi uma mensagem não sei se eu vi hoje é como que é o nome da sua mãe é Gil Gil teve uma mensagem que saiu ali hoje eu não sei se foi aqui ou se foi num dos stories alguém falou meu filho querido eu não sei de onde que tá o irmão lindo uma coisa já tem irmã aqui também é isso é minha irmã beijo é então vem o vem da influência da minha mãe né assim ela sempre mostrou essa paixão pela comida onde a gente tava sempre reunindo os amigos ela sempre fazia comida pra ela sempre ainda ela nunca parou a gente saiu de casa eu e minha irmã e ela ainda continua mora ela e meu pai né mas ela ainda continua cozinhando como se tivesse toda a família industrial né aí dá um pouco pra vizinha ali outra ali e isso foi uma uma das coisas assim que que eu aprendi a compartilhar entendeu isso olha já tem dona Gil tem gente falando da comida da senhora aqui já fica falando gente não dá para fazer entrevista com o chefe porque você começa a ficar com fome então só para resumir um pouco esse esse para não ficar muito longo esse pedaço que eu posso citar aqui eu tive várias experiências quem me influenciou assim com relação ao chefe eu tava trabalhando nesse restaurante no norte de Londres eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos chefes brasileiros que trabalhava lá Luciano que ele é de São Paulo falou porra tem um outro lugar que você vai dar super bem um restaurante pequeno cheguei lá é tive que dar um passo para trás porque eu já tava como ajudante de cozinha tive que dar um passo para trás comecei outra vez como kit e porte lá só que eu tava já na intenção de pegar uma posição como ajudante de cozinha lá foi quando eu tive a oportunidade um dos chefes teve um problema lá que não podia vir trabalhar só que como eu era já tinha experiência no passado esse que eu trabalhava lá também falou olha agora é tua chance meu vai lá e mostra que você que você vai o que você sabe que você aprendeu só que quando é para dizer que não foi tão fácil assim eu o meu chefe meu chefe quero italiano que ele mora hoje no Brasil ele é ele ama a cultura brasileira ele ama ele por ele falar um pouco de português e isso me ajudou também bastante entendeu ele falou porra eu quero te colocar aqui como chefe vou falar com o boss do restaurante né e quando ele chegou lá e falou meu tem uma filha aqui só que para o restaurante com business era muito cômodo ter eu como kit e porte e nas minhas horas que não tinha nada para fazer e ela ajudar ajudar você sabe como é que a gente tem que ser muito muitas coisas como dizia meu chefe da minha cozinha eu quero gente com oito braços aqui entendeu fritar ovo tá tchau manda embora mas tudo junto aí o dono do restaurante não vou dar oportunidade porque ele não ainda não tá pronto porque era um fine dining né onde as pessoas iam pagavam um valor bem considerado para poder ele não queria correr o risco de pegar um lava-prata e colocar lá no o que é uma estupidez também né mas eu assim eu entendo eu eu entendo por um lado mas eu acho que é que nem no Brasil gente me desculpa mas isso assim é só um comentário não querendo falar nada mas essa coisa da carteira de trabalho você quer experiência mas você não dá oportunidade da pessoa aprender porque você vai num restaurante estão pedindo ali quatro anos de experiência uma pessoa que acabou de sair do 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 que tá começando o o o o caminho né trajetória como que ela vai arrumar quatro anos de experiência então muitas vezes eu prefiro no restaurante que eu trabalhava eles pegavam e eles iam ensinando aos poucos para que a pessoa se profissionalizasse o que eu acho muito mais prático muitas vezes do que ficar com medo eu acho isso que você falou aí é realmente acontece né muitos lugares você não vai não tem você hoje eu já tô do outro lado eu tô hoje eu trabalho com recrutamento de pessoas e trabalho fazendo entrevista indicando trabalho na companhia que era presente em vários países na Europa e trabalho indicando pessoas entendeu o que eu mais me preocupa assim quando eu vou recrutar alguém é uma pessoa reliable né uma pessoa que você possa confiar eu acho que eu acho que o skills né a habilidade do trabalho a gente não trabalha com ciência a gente não tá sendo a gente não é médica que a gente tem que só executar o que alguém vai tá lá para te ensinar entendeu e com com relação a dedicação de cada um você acaba aprendendo o trabalho pra mim a coisa mais importante é a pessoa que tá lá é leva a sério o trabalho chega eu sempre eu sempre falo que a melhor a única qualidade eu trabalho com muita gente eu tava falando ainda hoje para uma minha que eu tinha três três meninas uma na Itália uma no Brasil e uma aqui falando todas de uma vez gente vocês estão achando vida de influência não é fácil gente três mulheres ali ó babababa eu falo que Deus não dá uma cruz mais pesada que você pode carregar porque se eu for certo tipo lá do prédio e o elas falando eu falando gente eu só aguento vocês porque eu sei que vocês querem aprender porque a única qualidade que eu acho que é necessário porque eu trabalho com tanta gente eu vejo quão cansativo é uma pessoa que acha que sabe e sabe tudo uma pessoa que acha que não precisa de ajuda uma pessoa que acha que ele sabe melhor e uma pessoa que fala que não sabe nada mas quer aprender a diferença dessas 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 pessoas que eu acabei de citar é incrível eu sempre vou pela última eu prefiro pegar uma pessoa crua mas que fala pra mim Ricardo aqui ó tô aqui com você o que você me ensinar eu aprendo porque essa eu sei que vai fazer direito essa vai ouvir a forma que nós temos porque cada lugar é diferente né Marcelo cada chefe tem a sua forma de ensinar também eu eu decidi uma coisa assim né eu eu como eu a mãe Gil chegou a mãe Gil chegou acabei de ver ela ali você sabendo que a comida da senhora é boa melhor que a minha entendeu eu já vou me dar uma hora aí eu vou passar o endereço a senhora manda no nada pra cá hein assim manda pra essa manita pra cá então cara eu quando eu cheguei quando eu tive a oportunidade de ser headchef eu decidi fazer um um pacto comigo mesmo eu falei eu tudo aquilo que eu não tive de meus outros headchef eu vou tentar ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão começando entendeu porque muitas vezes como kitchen porter cara lavador de prato eu era ignorado por outros chefes né principalmente na cozinha que eu trabalhava eu tenho minha base de cozinha italiana onde tudo que eu é tive uma boa base porque eu tive muitos anos de experiência trabalhando na cozinha italiana aprendi do A a Z na cozinha italiana aprendi a falar italiano viajei muito pela Itália assim tive a oportunidade de conhecer grandes chefes italianos que acabei aprendendo muitas coisas e muitas vezes ele não aceitava assim que veio um brasileiro que saiu chegou aqui e tava comandando uma cozinha que não era do meu país entendeu aí foi uma das coisas assim que eu tive uma mau experiência digamos uma coisa negativa da minha experiência como chefe bom eu saindo eu saindo eu saindo desse restaurante italiano eu fui trabalhar onde eu tô até hoje que é onde você tem o projeto né falando daqui a pouquinho também é o mesmo restaurante é eu saí de lá comecei lá como saindo italiano como head chef e mais uma vez eu falei eu tenho que dar um passo para trás para mais no futuro eu vou chegar a dar mais dois passos para frente voltei a minha posição voltei a ser CDP que é o chefe de parque que é o como chefe que cuida de uma numa de uma de uma de uma de um restaurante né perta muita gente que não trabalha em cozinha, a gente divide as entradas de um lado, os pratos principais do outro, o doce vem de outra sessão e eu era responsável por uma sessão onde eu estou trabalhando hoje, que é o Brigade. Brigade restaurant em London Bridge. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu vi que por eu ter vindo dessa cozinha italiana, onde as pessoas falam gritando, eles falam gesticulando. Eu saí de lá, saí do, eu falo assim, do inferno, fiz o caminho contrário, saí do inferno para ir para o céu, entendeu? Quando eu cheguei lá no céu, quando eu estou trabalhando hoje, vi que todo mundo era calmo, todo mundo falava tranquilo. E para mim, como eu só tinha experiência em restaurante italiana, para mim aquilo era um ambiente normal, fazia parte do show. E eu tive a oportunidade nesse restaurante de fazer o passe, comandar o serviço na frente. Um do chefe teve um problema lá, eu já tinha experiência fazendo o passe, que não é fácil, chamar as comandas, tudo. E eu comecei naquela, como você estava citando ainda com a sua experiência, como garçom, pensando que as pessoas que estavam trabalhando na frente, ela trabalhava contra contra os chefes, né? Eu falei, não, comecei a gritar, pega a porra do prato! Meu chefe ficou olhando assim para mim, falou assustado, falou, pô, não estou te reconhecendo, cara, espera aí. Mas só que aí, para você ver como o nível, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, foi da forma que ele trouxe esse problema para mim, entendeu? Ele esperou que todo o serviço acabasse, em uma hora, na frente, ele falou na frente, todo mundo assim, quando acabar o serviço, a gente precisa conversar, mas bem discreto, entendeu? Não alarmando que tinha acontecido algum problema. Colocou do lado, tive a oportunidade de conversar, eu e ele, ele falou, pô, você é um grande chefe, cara, você tem um futuro imenso, eu vejo da forma que você trabalha, eu vejo da forma que você cozinha, mas você tem que trabalhar como um time, você tem que, essas pessoas estão trabalhando na frente ali, foi onde eu tive que mudar, né? Claro. E pelo fato que a gente trabalhava ensinando também, que lá é uma escola de cozinha, que a gente vai tocar nesse assunto logo mais, eu tive que aprender isso, sabe? De me controlar, ter aquele self-control. porque você ia falar agora do self-control, que eu sou uma pessoa desse jeito, eu acho que nós, eu não sei se você concorda comigo, né? Nós latinos, nós já temos esse sangue quente de natureza, né? A gente já tem essa energia que muitas vezes nós falamos, gritando, e principalmente, ainda mais dependendo de onde nós somos. Eu, para você ver, eu sou uma pessoa hiperativa confirmada por médico. Não é nada, porque tem gente que fala, eu sou hiperativa. Não, eu tenho documento para confirmar isso. Tem o certificado e o carimbo. Não, o carimbado ali, ó, assim, fala com o meu carimbo, assim, eu mostro documento para o povo. E eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar na pressão, mas eu não consigo trabalhar pressionado, sabe? E muitas das vezes, quando eu ia trabalhar com muitas pessoas, ó, já tem gente junto, olha, gente, adora que o filho vai chegando, a esposa do lado, cai a garrafa, o cachorro morre, que é maravilhoso. Tem que ser multitask, como a gente estava falando, né? Conversando aqui, o olho ali. Claro, pega a criança. E eu tive muito desse problema, mas eu acho que muitas vezes as pessoas me interpretavam mal, porque eu sou uma pessoa com muita energia. Mas eu tive que entender que se eu não mudasse, e de novo, gente, não era que eu era uma pessoa estressada, mas a forma com que eu trabalhava, que era minha, eu tive que baixar ali uns 50% da energia para eles poderem, para quebrar aquela barreira, porque senão eu não ia conseguir trabalhar em time. Você acha que você teve isso bastante também ou você era estressado mesmo, aquele... Eu sempre fui muito... Até hoje eu levo isso comigo, né? Dentro da cozinha é um ambiente com muita pressão. Até quando você vai procurar trabalho, quando eles fazem os anúncios em jornais, não em jornais, nem lembro mais de jornal, mas quando tem os anúncios de chefe... Olha ele voltando 10 anos, gente. Você está vendo que ele já está voltando 10 anos querendo fazer jornal aqui agora. Então, quando eles fazem esse anúncio procurando chefe, é uma das coisas que está bem grande assim. Não sei se você já viu, quem trabalha em hospitality, nessa indústria, eles colocam bem grande assim. Trabalhar sobre pressão. Verdade. Entendeu? Esse é um estigma que eu tento quebrar dentro da minha cozinha. Mas você acha que é real? Mas você acha que é possível? Porque assim, a pressão, de verdade, e eu não estou falando isso por nada, eu não consigo não trabalhar sobre pressão. Porque eu acho que a pressão ajuda com que o trabalho seja eficaz. Porque é que nem na publicidade. Eu trabalho com publicidade de todos os gêneros e mais e mais hoje eu trabalho com mais gente. Eu sempre falo para os meus assistentes, porque eu tenho pessoas que fazem assessoria para mim, se você não está estressado é porque está errado. Se você não se estressou durante o dia, volta, porque tem alguma coisa errada. Eu acho assim, se eu estiver estressado como eu comando uma cozinha, o estresse é meu. Entendeu? É meu. Eu acho que quando você vai pegar um ônibus que está cheio, se o motorista estiver estressado ali, ele vai acabar... Verdade. Eu levo sempre isso, eu falo assim, esse estresse tem que ficar com medo, porque eu, obviamente, eu não posso fazer tudo só. Eu tenho... Mas é como chefe, você é a pessoa que vai ter que dizer como que o dia vai ser também, né? Exatamente. Da forma que você começa, eu saio... Quando eu entro na cozinha, eu cheguei a trabalhar com 27 pessoas, comandando 27 pessoas dentro da cozinha. Da hora que eu chego, passo primeiramente pelos lava-pratos, que era uma da... Eu acho que esse é um do ritual que eu tenho até hoje. Começo no kitchen porter, vou passando por todo mundo, falando... E aí, bom dia, como é que está? Bom dia, adoro. E aí, vamos... Mais um dia, tal... Bora arrasar, bora quebrar tudo. É, e eu tive sempre... Sempre assim, não querendo ser... Me achar o tal com relação a isso, mas eu sempre tive um feedback positivo com relação a isso, sabe? Muitas vezes a pessoa, ela tinha o prazer de estar lá trabalhando porque eu estava lá trabalhando e da forma... Mas é humildade, é humildade, né, Marcela? Eu acho que a gente... Nós somos as pessoas que temos... Como líder, a gente tem que colocar... Eu sempre falo que eu boto o Ibope aqui, sabe? Se você quer acompanhar, daí é com você. Mas eu acho que a humildade, principalmente quando a gente trabalha com muita gente e se nós estamos liderando... Se você não tem humildade, você não tem um time, sabe? Não tem como ter as duas coisas. Exatamente. É isso que eu estava falando, né? E se eu perder o controle e passei esse estresse... Espera aí. Espera aí, que a bateria do meu foninho acabou, gente. Vou ter que voltar... Vou ter que voltar para outra era. Olá, pessoal. Volta, volta dois anos da minha vida. Eu estou vendo aqui... Eu estou vendo aqui no chat aqui embaixo alguns dos chefes que trabalharam comigo aqui. Tem o Leandro, que ele sempre... Trabalha em dois... Em três lugares comigo. Tem outros chefes aqui presentes também. Agora não dá para ver que está todo mundo. Mas a galera está aí para falar, né? Se eu estiver mentindo aí, eles vão... Para você ver... Para você ver o quanto... Para você ver o quanto... Porque eu falo sempre assim, quando trabalha um brasileiro dentro de um lugar, ainda é só barulho. Quando trabalha dois, é bagunça. Quando trabalha três, vira rave. Eu levava... Eu ensinei a minha chefe, que era inglesa, a dançar calypso, gente. Vocês não estão entendendo. Eu cantava calypso... A gente já passou... Eu fazia ela gritar calypso dentro da cozinha, para vocês verem a lavagem cerebral que o brasileiro faz quando ele é bagunceiro. Mas eu acho que é uma energia boa. Você não acha que nós, brasileiros, quando a gente tem um lado positivo, a nossa bagunça ajuda com que o povo trabalhe melhor? Porque nós somos pessoas alegres. O brasileiro tem essa energia de fazer com que as pessoas façam as coisas com mais animação. Você não acha? A gente tem coração de carnaval, gente. A minha esposa está dizendo o estresse dele... Eu que aguento... Quem que é a Gisele? Gisele, pode contar tudo mesmo. Libera, assim. A gente não... Isso aqui é segredo. Ninguém vai ficar sabendo. É só o povo que está na live, entendeu? Depois a gente vai compartilhar o programa. Conta tudo. Não precisa esconder nada, não. Então, cara. Aí, é como você estava falando. Eu senti muito quando eu comecei trabalhando nesse restaurante britânico porque isso aqui é eu de brasileiro lá. Ele é o único brasileiro. Aí, eu e eu. Eu e eu. Eu vou ter que levar esse carro alegórico sozinho. Quando eu passei até uma posição de sênior dentro do restaurante onde eu podia influenciar na contratação. Aí, eu saí indicando as pessoas que eu já tinha trabalhado antes. Eu trouxe o Leandro que está aí presente. Boa noite, Leandro. Trouxe outras pessoas para vir trabalhar comigo. Acabou que a gente olhou para o lado assim. Tinha cinco brasileiros em minha volta, cara. Só que aquilo, né? Com um sorriso no rosto, assim. Com aquela alegria. E nunca levava aquela... O trabalho com a leveza. E isso refletia muito nos pratos, na comida. Mas, com certeza. Com certeza. Entendeu? E a gente estava ali, um fazia um challenge, né? Com o outro ali para poder sempre melhorar, sempre escutar, sempre apoiar. Isso foi uma coisa... Por isso que eu nunca falo mal do brasileiro, porque... Mas eu acho que o... Eu estava... E foi por isso que eu também toquei nesse assunto no começo, porque eu acho uma... Eu como uma pessoa que eu sempre estou entrevistando muita gente. E uma das coisas que... Nós... Eu falei uma vez, e eu falo muito às vezes, nós temos esse tabu de que brasileiro não gosta de brasileiro. E eu acho que isso é uma coisa muito errada de nós falarmos. Porque eu... Eu tenho gente que eu não gosto. E, gente, eu sou uma pessoa muito sem filtro. E se você não me conhece, vai dar uma olhada nos meus vídeos. Vai assistir meus... Segue lá. Segue o Ricardo. Eu sigo o bonde, a fila anda. E se não gosta de mim, vai, faz um hater, vai lá e... E briga comigo. Me dá seguidor. Porque se não é pra gostar de mim, pelo menos vai lá me xingar na internet. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de uma pessoa porque ela é brasileira. Eu não gosto de uma pessoa porque ela é sem vergonha. Sabe? Porque ela é salafrária. Não porque ela é brasileira. Então eu acho que nós... E eu já vi isso muito acontecer. Eu já... As pessoas, muitas vezes, elas generalizam, sabe? E... Uma vez um rapaz falou Ah, eu não gosto de brasileiro. E eu falei, mas você não gosta de mim? Ele, não, você eu gosto. Eu falei, sabe o que é isso? Eu falei, eu não sei de onde que você fala que não gosta de mim e que não gosta de brasileiro na mesma sentença. Você não... Não dá pra fazer isso. Eu falei, a gente tem que parar com essa hipocrisia. E se você não se dá bem com uma pessoa, não leva um país inteiro junto com o babado que tá acontecendo ali, sabe? Porque... Como qualquer outra... Qualquer outra raça. Tem gente que fala o italiano. Tem brasileiro que eu quero empurrar de uma ponte do mesmo jeito que tem português, que tem espanhol. Do mesmo jeito que tem brasileiro que entra na minha casa pra jantar. Não tem nada a ver com brasileiro. É a índole da pessoa. É o caráter. Isso não é país, gente. A gente não pode ficar falando brasileiro, brasileiro porque daí você tá levando uma quantidade de gente junto pro buraco enterrar lá todo mundo junto. É justamente isso que você falou. Agora conta... Agora vamos falar de uma coisa legal porque eu quero, antes de acabar essa live, falar porque eu acho que é uma coisa muito legal e quem já conhece o Leandro... Leandro, ó, eu tô aqui vendo você, Leandro. Tô roubando a live do Marcílio. Quem já conhece sabe e quem não conhece vai ficar sabendo porque eu acho que é uma das coisas que eu fiquei... Deixa eu contar um pouquinho, gente, só pra vocês saberem que quando eu entrei em contato com o Marcílio pra falar com ele, o projeto dessa live era totalmente diferente, sabe? E eu acho que é o que eu gosto mais do trabalho que eu faço é que quando eu começo a falar com os convidados, eu começo a ver e é uma metamorfose... Palavra difícil que eu falei agora, hein? É uma metamorfose que vai se construindo num bate-papo. E você falou, no dia que a gente se falou, desse projeto que se chama Projeto Beyond Food. Fala um pouquinho disso pra gente antes da live acabar só pra gente ter uma informação e pras pessoas que estão assistindo quiserem saber mais informação ou quiserem ajudar pra elas saberem também como funciona. Acho que muita gente que tá assistindo a live num momento aí, talvez muitas pessoas não saibam, mas é uma das coisas que eu não... Nos últimos anos eu trabalho já... tô envolvido com esse projeto há mais de seis anos. Tive a oportunidade de trabalhar lá, começar do zero, fiz o meu NBQ aqui, tive minha graduação, me formei em cozinha, sem menos saber... Sou muito orgulhoso disso, sempre levo isso. Por isso que esse lugar eu tenho um carinho muito especial. Arrasou. Esse projeto a princípio quando começamos, quando esse projeto começou, ele era voltado para moradores de rua. Eu tenho um pequeno portfólio aqui. Aqui tá falando... Meu nome é Paraíba e está aqui o meu cartão, né? Aqui tá falando o potencial de mudar, as pessoas mudarem de vida. Eu acho que muitas pessoas por alguma por alguma má experiência ou por talvez o ambiente que viveu ou por alguma razão elas cometem e a gente tá ali pra dar a segunda chance pra essas pessoas. Entendeu? A princípio, o programa Beyond Food, o projeto Beyond Food era voltado pra pessoas, moradores de rua. A gente dá uma habilidade pra eles, a gente recrutava eles da rua, eles vinham trabalhar pra gente, a gente dava toda assistência social, a gente dá assistência social, a gente dá os skills, aquela velha frase, a gente ensina ele a pescar. Adoro. Entendeu? E quando eles terminam o curso com a gente, a gente consegue encontrar o trabalho pra eles e a gente, por seis meses, um ano, a gente ainda fica fazendo visitas nos lugares onde eles estão trabalhando, às vezes eles voltam. Dando assistência. e eu tive a experiência de trabalhar com pessoas incríveis, histórias incríveis, Ricardo, você não tem a ideia, cara, de muitas vezes você trabalhar com inglês. Dois anos atrás teve um cara que ele, só resumindo assim, é uma, sempre leva essa história comigo, o cara, ele era médico das forças armadas aqui, ele serviu o exército britânico e quando ele estava no Iraque, ele foi mordido pelo mosquito, tipo esses, agora eu não lembro, não vem na cabeça o mosquito da dengue, não? É, tipo essas doenças tropicais, né? Ele teve um problema, isso atingiu o cérebro dele e ele começou a sofrer do ataque do pânico, entendeu? E se encontrou na rua, cara, de uma hora pra outra, ele perdeu o emprego dele no exército, ele ainda, ele estava com a cabeça muito confusa do que estava acontecendo, ele pegou, voltou pra trabalhar com a gente lá, a gente tirou ele da rua, deu a oportunidade pra ele e hoje ele está aí, cara, trabalhando num dos melhores hotéis aqui, cinco estrelas em Londres, entendeu? E isso, cara, não tem preço, eu tive a oportunidade de trabalhar com outra pessoa que no final do curso, a gente dá o curso profissionalizante pra eles, é como se fosse um curso técnico, o curso total tem duração de um ano e quando o cara terminou, ele, porra, me abraçou forte, você vê uma pessoa com 62 anos, cara, já pensou várias vezes em suicídio, entendeu? e se não fosse por a gente, a gente está ali, o cara chegar no final, cara, eu chego meio emocionado em falar sobre isso, porque é uma coisa que toca, tá ligado? Porque muitas vezes a gente... Com certeza, eu acho incrível, eu acho que... Muitas vezes a gente reclama da nossa vida, cara, e você vê essas pessoas, elas tiveram tudo, elas tiveram oportunidade, você pergunta, por que está acontecendo isso? Esse camarada, ele chegou, cara, no final do curso, me deu um abraço assim e falou muito obrigado pelo que você fez por mim. E eu sempre encorajando eles, eu falo, porra, não é eu, cara, eu sou aqui, tipo... Uma ferramenta, né? Uma ferramenta, né? Se não é você, se a pessoa não estiver pronta para poder mudar, cara, a gente não pode fazer muita coisa, entendeu? Acho que a ajuda tem que partir deles. E é um lugar que onde eu vou, tenho orgulho de falar, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte, como brasileiro, né? Pelas experiências, por onde eu comecei, é uma escola britânica, cara, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha com esse tipo de pessoas quando a gente tem que deixar um legacy, um legado para elas, entendeu? Chegar e falar assim, porra, acredito em você, meu, você tem o potencial, isso aí, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Mas eu acho, é uma, quando a gente começou a conversar, que você começou a falar, porque eu sou muito movido a isso, sabe, Marcílio, eu sou uma pessoa que eu acho que tudo que eu faço, ela está disponível a todas as pessoas, mas a pessoa tem que querer fazer, ela tem que querer aprender, ela tem que ter interesse, porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam, ah, é muito fácil para você, não é fácil para ninguém, gente, tem gente que está em muito pior situação que a gente, mas existe uma diferença que são três segundos ali, é aquele segundo de luz que você vai falar assim, não, parou, vou fazer, e eu acho incrível e eu parabenizo isso e eu fiquei muito encantado mais ainda quando a gente estava conversando, porque naquele bate-papo eu descobri que a live que nós íamos fazendo tinha a essência do trabalho que você está fazendo, porque o trabalho que você está fazendo é importantíssimo para muita gente, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é só de uma mão, é só de um apoio, é só de um, ó, vem aqui, você não está sozinho, e eu sei disso por várias experiências que eu passei, então, eu disponibilizo também a minha mídia para você e para o trabalho que você está fazendo, porque eu acho que todos nós, todas as pessoas, principalmente agora, né, a gente está vendo que nós fomos feitos de areia, né, a gente está sendo, a gente é feito de areia, gente, porque o povo está sendo assoprado do planeta e mais e mais é importante encontrar pessoas como você, sabe, que fazem a diferença sem pedir nada, que fazem a diferença para fazer um legado, que é literalmente o que você falou, é impressionante e você está de parabéns também por isso. Então, a gente, só resumindo assim, um pouco dessa dificuldade com essa pandemia, como isso afetou o nosso business, né, o nosso restaurante lá, a gente não parou mesmo durante o lockdown, o restaurante fechou, porque o restaurante é aberto para o público, toda pessoa que vai lá, come no restaurante, de alguma forma ela está ajudando, porque é um social enterprise, é um lugar onde todo o profit, ele é voltado, de alguma forma ele volta, todo o lucro do restaurante, de alguma forma ele volta para a comunidade, né, para ajudar as pessoas, muitas vezes, indiretamente, as pessoas estão ajudando, mas elas nem sabem, entendeu? E durante a pandemia aí, a gente teve que dar continuidade, né, por conta, muitos deles, de uma hora para a outra, se isolaram, tiveram que ficar dentro de casa, a gente está dando continuidade nos treinamentos, eu estou fazendo de casa, quem me segue aí no Instagram, eu estou sempre postando pratos, atividades que a gente está fazendo com os aprendizes, para poder, porque muitas pessoas se isolaram, né, agora, né, e durante a pandemia, a gente, para manter eles ativos, a gente começou a mandar receita para eles, para eles executarem na casa deles, as técnicas que eles aprenderam com a gente, e dali surgiu uma ideia de fazer um livro, cara, e esse livro ele saiu recentemente, que é isso aqui, eu vou deixar o link depois aí, embaixo, fazendo propaganda aqui, pode não, faz um enchante, gente, esse livro aqui, ele tem mais, se eu não me engano, 140 chefes, tem o Michel Roo, que é o apresentador do Master Chef daqui na Inglaterra, tem vários outros celebrity chefes, todos os chefes, eles doaram uma receita, tem o Tom Carridge, que é um grande chefe também, todo o profit, todo o lucro desse livro, ele é voltado para o Beyond Food, para a gente poder ajudar mais pessoas, para que esse projeto, para que a gente não fique de uma libra, cara, até o dinheiro da impressão que foi feito, foi doação para uma grande empresa, e todo o profit que a gente faz, a gente volta ele para o... manda o link, manda o link para mim depois, porque eu vou colocar não só aqui, como também na mídia, e eu acho que é aquilo, gente, quem está assistindo também, esses dias eu estava falando, Marcilio, e é uma coisa importante para todo mundo que está vendo, porque muitas das vezes você acha que para ajudar você tem que comprar, e eu sei que muita gente que pode comprar, compra, não é isso que eu estou falando, mas muitas das coisas que você pode ajudar, e principalmente para nós que trabalhamos na mídia, é você compartilhar, porque talvez você não vai comprar, mas uma das pessoas que te seguem vai ver, e vai se interessar pelo projeto e pelo trabalho, e vai se comover, então se você não vai comprar, ajude da forma que você pode, então compartilhe, pegue o link do livro, compartilha na sua mídia, faz stories, tag o Marcilio, porque muitas das vezes a melhor forma de ajudar é fazendo a divulgação do trabalho, eu falo sempre isso, sabe Marcilio, porque o povo pensa que trabalhar de influencer é fácil, e uma das coisas que eu falo desde quando eu trabalhei, comecei a trabalhar com isso, é porque eu amo, porque uma pessoa que não gosta desse trabalho, ele já tinha parado, porque... Mas você está, como eu falei no início da live, a gente fica muito orgulhoso de ter uma pessoa como você, porque você está sempre envolvido com a comunidade brasileira, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais gente assim, Ricardo, você sabe que... E não é como eu, Marcilio, é como nós, essa que é a parte, sabe o mais importante, olha, eu fico muito feliz da gente estar se conhecendo, porque eu acho que cada pessoa tem a sua arte, meu avô falava isso, sabe, cada pessoa nasce com uma arte, o problema das pessoas é que muitas vezes a gente fica enxergando a arte dos outros, reclamando da arte dos outros, do potencial dos outros, e a gente não vê o que a gente tem, a gente não florece o trabalho que a gente tem porque a gente fica cuidando da vida dos outros, então fica a dica para todo mundo aí, se você é desse que prefere ficar cuidando da vida dos outros, não reclame que você não encontra sua arte, porque eu, por exemplo, o que eu faço, quando eu criei o Brás Bristo, porque para quem não sabe eu tenho o meu oficial que é o Pérolas do Ricardo, eu criei por causa de pessoas como você, porque eu sabia que eu, pela forma com que eu trabalhava, porque eu trabalho no 360 todos os dias, assim, eu vou acabar essa live, eu tenho mais duas reuniões até uma hora da manhã, porque eu tenho reunião no Brasil, mas eu adoro fazer isso, e eu comecei a pensar que como eu, tinha muita gente aí que também estava fazendo o trabalho dele, a arte dele, mas com o mesmo amor que o meu, então eu comecei a procurar essas pessoas, sabe por quê? Porque eu acho que da mesma forma que a gente fala que negatividade está aí fora, que também é outra coisa que, gente, eu falo para vocês, o que as pessoas pensam de vocês não é problema de vocês, se a pessoa não gosta de você, gato, beijo para ela, desejo bem, porque gente feliz não incomoda, desejo bem para a pessoa, porque o quanto mais você ficar preocupado, menos tempo você tem, eu me preocupo tão pouco, que o povo fala de mim, que eu tenho tempo para encontrar pessoas como você, está entendendo? Então eu criei esse perfil para que a gente possa se unir para fazer maior, porque tudo que eu quero fazer, gente, o meu logo é bora dominar o mundo, vocês estão entendendo? Eu não tenho um gato, mas eu tenho um viado para ficar passando a mão nele, que nem aqueles vilões, sabe? Porque eu quero dominar o mundo, eu e meu viadinho aqui, a gente tenta dominar o mundo, por quê? porque eu quero realmente encontrar mais Marcílios e eu sei que essa parceria que a gente está fazendo agora é uma parceria que vai continuar, com certeza, a minha mídia, ela está totalmente disponível para você e para esse trabalho incrível que você está fazendo e eu acho que quanto mais pessoas que estão assistindo e quiserem participar, como eu falei para vocês, se vocês não têm dinheiro, porque está todo mundo cagado agora, está todo mundo procurando um tatu para cozinhar, compartilha, gente, compartilha o trabalho do Ricardo, compartilha o trabalho do Marcílio, entendeu? Por quê? Porque vocês podem fazer parte. Pessoas precisam de pessoas, com certeza. Se não tivesse outras pessoas assistindo ali, não seria interessante esse bate-papo entre a gente, eu não sentava no bar e ia conversar. Com certeza, apesar de sentar no bar e conversar, gente, assim, olha, vamos combinar, está todo mundo com saudade, eu parei de beber álcool, mas eu estou com uma vontade de pegar uma bebedeira, mas não dentro de casa, aquela bebedeira assim do trio elétrico, que daí você quer correr pelado, todo mundo, eu estou desse jeito, eu não vejo a hora e se Deus quiser vai acontecer rápido para que todos nós possamos correr atrás de um trio elétrico, pelo amor de Deus. Pois é, eu vou deixar o link aí embaixo da sua live, a live vai ficar salva aí no Brasil, em cima, em cima, e eu vou deixar o link aí, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o projeto, para quem é brasileiro que mora aqui, quiser visitar o restaurante lá, fica lá em Lodo Bridge, fica do lado da Tower Bridge ali, tem um passeio gostoso ali no final da tarde, e quem chega lá pode procurar por mim, eu estou sempre lá na frente, lá, eu tenho um escritório, mas nunca uso, porque quando eu comecei a trabalhar só dentro do escritório, isso me afetou muito, porque eu precisava de ver pessoas, eu gosto de ver a reação dos clientes. E outra coisa também, Marcelo, quando tudo isso voltar, eu agora já, isso já fica um acordo, se você quiser, claro, quando tudo isso voltar e a gente puder correr pelado pela rua, que todo mundo já puder correr, entrar dentro de ônibus para brigar com o motorista, que a gente está sentindo falta de entrar dentro do metrô e xingar o povo, porque está muito apertado, quando tudo isso voltar, eu me convido para ir lá no seu restaurante, para fazer um vídeo para o meu perfil, para a gente mostrar o trabalho do meu projeto, e para a gente estar mostrando ao vivo o trabalho que você está fazendo. Claro que isso é só uma desculpa para eu ir comer, né gente? Vamos de novo, porque eu sou dessa. Não vai para o restaurante para rezar, né? Não, nem pensar. E outra, se o chefe começa a falar demais comigo, eu já ignoro, porque eu já falo que o chefe não tem que falar tanto comigo, é bom dia, experimento, o que você achou? Está com sal. Assim, é desse jeito, porque eu quero sete pratos na minha frente, porque foi assim que falaram para mim que tem que ser. Sete pratos para dizer se funciona ou não. Agora, antes de você já falar aí, eu queria que você pegasse esse tempo que você vai ter agora, porque nós estamos chegando no final, agradecer, se despedir, se mandar um beijo para a mãe, Dona Gil, depois eu e a senhora, a gente vai ter que bater aquele negócio, porque eu ainda não fui para o Nordeste, o dia que eu for, já vou pegar o endereço porque eu quero ir comer lá na sua casa. Então, já fica a minha dica aí. Eu deixo para você agora, Marcinho. Quero agradecer todos os meus amigos aí, muitas pessoas que trabalharam comigo, tem o Vitor aí, a Lorena, a galera lá da Massaranduba, tem o Júnior, o Gilberto. Quero agradecer todo mundo aí que compartilhou, que de um dia para o outro, eu fui tagado em milhões e milhões. Eu vi, eu vi o tanto de gente chamando, parabéns, parabéns pela galera que fez isso, porque é isso mesmo que tem que fazer, gente. Como você falou, se não fosse por essa galera aí, pessoas como vocês aí, nada disso teria acontecido, né? Muito obrigado a todos e, Ricardo, é o início de uma parceria, a gente vai ter muita oportunidade, com certeza, de se ver aí, ou pessoalmente, ou através de alguma rede social. Estou sempre à disposição, o que precisar, você sabe contar aqui com mais um amigo aqui. Com certeza. E eu acho que é importante para que todo mundo entenda, gente, que nós estamos passando por um momento muito difícil, sabe? E eu não preciso estar aqui dissolvendo o que nós estamos passando, porque eu acho que cada um está vivendo o seu próprio fantasma, cada um está vivendo o seu próprio problema, cada um está vivendo a sua própria pandemia, porque no final existe uma pandemia e depois existe um problema direto para cada pessoa. Agora, o que nós temos que pensar, e é por isso que eu gosto demais de encontrar pessoas como você aqui no Brasbristo, é que nós temos a decisão de ficar nos martirizando, passando mal, puxando essa negatividade, ou nós podemos ir lá e mexer o rabo e começar a fazer alguma coisa útil que seja para você, se não seja para você, que seja para o próximo, faça alguma coisa, seja bom, be kind, porque eu acho que quanto mais... Gente, essa coisa do universo, ela é ridícula. As pessoas, às vezes, falam de ah, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Você acredite no universo, porque tudo que você coloca, tudo que você planta, você recebe. E quanto mais você for bom às pessoas, mais você ajudar sem intenção, sem... Sabe, eu acho que nós temos o momento de fazer por interesse e fazer por bondade. Então, indiferente do projeto que você tem, o Marcílio agora está com o projeto dele, mas indiferente qual seja o seu, faça alguma coisa de bom, transfira a sua... a sua... a sua arte para alguém que está precisando nesse momento, porque nesse momento é que nós temos que ser humanos, porque tem muita gente aí fora, talvez é a pessoa que está do seu lado, está precisando dessa voz que o Marcílio acabou de falar. Então, leva essa live e pense nisso, tá bom? Muitas vezes as pessoas não demonstram, né, Ricardo? É onde a gente fica mais difícil, a gente tem que ter a possibilidade de identificar isso nas pessoas. Isso é uma coisa muito importante que você falou aí. Meu querido, muito obrigado novamente, muito obrigado mesmo, eu acho que assim, esse vai ser o primeiro de muitas vezes que nós dois vamos estar aqui batendo um papo, trocando uma ideia, vai ter muitas coisas que nós agora, temos um chefe na família, Pérolas do Ricardo e Brás Bristel, então assim, se não for para fazer feijoada, vai ser para a gente vir aqui pelo menos para ter um papo da receita. Vamos fazer, vamos fazer sim. Muito obrigado, muito obrigado pela presença e a gente vai se falando com certeza, valeu pela entrevista, muito obrigado mesmo, bate papo legal. Prazer, prazer, todo nosso aqui. Até logo, até logo, um abraço, tchau. Galera, vamos combinar, cadê a mãe do Marcílio, gente, ó, Dona Gil, vamos combinar que a senhora está convidada a cozinhar para mim, hein? Muito obrigado, olha, a família do Marcílio que está aí. Primeiro, gente, vamos lá me seguir, Pérolas do Ricardo, o link vai estar em cima dessa live, vai lá, segue, entendeu? Deixa comentário na live. Uma coisa que eu quero falar para vocês, antes de mais nada, é que amanhã, lá no Pérolas do Ricardo, eu vou estar com Pepe e Neném, meu amor. Para vocês que têm mais de 30 anos, com certeza vocês sabem quem é Pepe e Neném. No dia 21, eu vou ter Paulinho Serra, não sei se vocês conhecem o ex-gay, gente, do Chilindró, da Xuxeta, Paulinho Serra vai estar comigo no Pérolas do Ricardo, a gente vai estar batendo aquele papo, a gente vai estar falando, rindo, e você, meu convidado. Vamos ter, gente, olha, para você ver só um pouquinho, tem Luciano Zafir chegando, tem Paulo Beto chegando, gente, tem uma galera chegando que você não está entendendo, meu querido. Mas amanhã, nós vamos estar com Pepe e Neném e eu espero realmente contar com você. Eu não posso deixar de terminar essa live agradecendo a esse cara incrível que acabou de falar comigo. Marcílio, muito, muito mesmo obrigado. Parabéns pelo projeto, parabéns só de ver os seguidores e as pessoas com alegria mostram o tipo de pessoa que você é e você está de parabéns. Não deixem de compartilhar o serviço, o trabalho, o projeto dessa pessoa porque realmente mostra que tem um conteúdo que vai ser de ajuda para muita gente. Não posso deixar de agradecer a todos os meus parceiros, principalmente a Tia em Londres que está sempre comigo fazendo muito trabalho, a assessoria que eu tenho tanto da Itália, do Brasil, fazem um trabalho incrível porque sem vocês não dava. Quero agradecer Just For You que é a empresa que faz os meus vídeos, a edição de vídeos e claro, o Tony, né gente? Porque o Tony é aquele que sempre está ajudando e sempre está fazendo um trabalho de marketing digital incrível. Então para você que precisa trabalhar com WhatsApp, são grupos de WhatsApp, são Facebook, a Marketing Digital, o Brazuca Digital Marketing é uma empresa que pode ajudar você a dar aquela decolada quando o trabalho é encontrar cliente. Então se você está assistindo e precisa de ajuda, entre em contato comigo que eu vou passar para você todas as informações que você precisa dos nossos patrocinadores. Quero lembrar você também que se você é empreendedor, porque nós estamos aqui falando com empreendedores e se você é empreendedor e quer decolar o seu produto, se você quer mostrar serviço, nós fazemos tráfego digital para você, meu querido. Assim, para tudo, né? Vamos encontrar aquele cliente em potencial que você precisa para que realmente o seu produto seja comprado com gosto. Aquele cliente que quer comprar o seu produto está por aí e nós podemos encontrar ele. Então se você tem interesse, entre em contato no privado para poder saber como começar a trabalhar junto com a gente. Olha, tem umas mensagens aqui porque eu não posso desligar sem antes dar um bate-papo com vocês, né gente? Vamos ver aqui que uma pergunta que entrou aqui agora. Deixa eu olhar porque senão o povo vai ficar nervoso comigo. Entrou pergunta? Não entrou pergunta. Tinha um negocinho aqui mas já sumiu. Vamos lá, só dar uma olhada. Mamagiu, beijo. Chegar a surpresa, beijo, amo muito. Mamagiu, se cuida, hein? Se cuida, por favor. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode estar falando. Seguindo você urgente. Assim, olha, vamos todo mundo fazer que nem a Lorena, gente. Assim, mas seguindo urgente. Se você realmente gosta de conteúdo bom, você não pode deixar de seguir tanto Brás Bristo Suindo como Pérolas do Ricardo que tem conteúdos que com certeza vão trazer muita alegria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui, gente. Porque antes de ir embora, se eu não falo, tem alguma... Acho que é tudo. Então, só lembrando que amanhã às oito horas da noite lá no Pérolas do Ricardo Pepe e Neném vão estar junto comigo. Gente, tem música nova, elas vão estar cantando, elas vão estar bafando, elas vão estar contando como que elas estão nesse momento e você não pode perder. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem sempre aqui comigo. Como eu digo a vocês, eu faço convite para essas maravilhas que estão aí fazendo um trabalho incrível dentro da internet, mas que na realidade nós apresentamos o nosso trabalho aqui porque um verdadeiro artista são vocês. Vocês que estão aí dando apoio, vocês que estão aí compartilhando, vocês que estão aí mostrando que realmente vale a pena para nós fazermos um trabalho decente para que vocês possam ter um conteúdo que realmente vale a pena. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, obrigado por não ter expulsado a gente da casa de vocês, apesar que eu sou dessa, se não me deixam entrar eu vou entrar do mesmo jeito, só te ligando o telefone, né gente? Muito obrigado mesmo pelo carinho, um beijo, fiquem com Deus e a gente, olha, são seus olhos, um beijo no coração de vocês e a gente se fala amanhã às oito horas da noite no Pérolas do Ricardo. Beijo no coração, tchau.